É, mais um capítulo da novela Renascer terminou, e praticamente esse capítulo foi pra falar um pouco mais, né, sobre como que foi o dia seguinte daquele triste dia pra João Pedro e Sandra, né? Mas a gente conseguiu ver algumas coisas que podem vir a acontecer mais pra frente, como o tão esperado atentado contra o nosso querido, ou talvez não querido assim, Egídio. Mas a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, mas vamos falar também o que aconteceu nesse último capítulo da novela Renascer, que foi justamente ela ali, ó, a volta de Maria Santa, quem falou que ela não voltaria mais. Lembra quando ela deu o adeus lá pro paiinho? Eu ainda fiz uma enquete aqui perguntando, você acha que Maria Santa ainda vai voltar? Pelo visto ela voltou, ela não tá muito afim de ir pro céu de vez. Ela quer ficar aqui na terra ainda, e mesmo aí, passando 30 anos da sua morte, ela continua entre nós. 30, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas enfim, ela continua entre nós. E o paiinho foi lá conhecer a fazenda da Aurora. Será que vai dar match esses dois? Será que os dois vão começar a se relacionar? Mas, se a gente tá falando do relacionamento entre paiinho e nossa querida Aurora, a gente não pode esquecer que outro casal pode estar se desmanchando, que é justamente eles, JP e Sandra. A Sandra tá aí bastante atentada em acabar aceitando o pedido do seu pai pra que os dois terminem, pra que se evite uma guerra. Será que isso vai acontecer? Vamos debater sobre isso, mas antes eu tenho que fazer aquele convite todo especial pra você. Vem, 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 vem fazer parte, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros, porque você sabe, né? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado. Ah, e não esquece também, não esquece seu gostei, que ajuda a gente demais aqui do canal. E temos que começar justamente com ela, nossa querida Maria Santa voltando à novela, ou seja, já descumprindo uma promessa que ela fez pra José Inocêncio, de que ela não voltaria mais à trama. Mas ela voltou, tá ali novamente, e pela primeira vez vendo João Pedro, já que esse encontro entre João Pedro e Maria Santa nunca aconteceu. O curioso é que aqui ela acaba fazendo um pedido, né, pro João Pedro ficar mais perto da Sandra, acolher a Sandra nesse momento difícil, o que é bastante compreensível. Claro, a Sandra tá passando por uma barra, tão barra pesada quanto a que o João Pedro tá passando. Eu até diria que a Sandra tá sofrendo muito mais. É que a novela tá focando aí no João Pedro. Agora! O que eu acho engraçado é que Dona Maria Santa poderia ter falado pro painho, né, parar de perseguir o João Pedro e aceitar o moleque. Mas apesar disso, né... Ai você vê a Maria Santa pedindo pra que o João deixe a sua figa partir. Curiosamente, deve ser por isso que a Maria Santa até hoje não saiu da novela, porque José Inocêncio não para de pensar nela, então deve ser uma forma de não deixar também a própria Maria Santa partir dessa pra uma outra. Bom, não preciso nem dizer que essa cena em 93 nem existiu, porque o João Pedro tava feliz da vida com o seu bebê, tava tudo feliz, alegrão, todo meninão, porque a criança tinha nascido feliz, forte, diferentemente da versão atual. Até porque em 93, nessa altura do campeonato, a Patrícia França já tava fazendo o sonho meu, e tinha muito pouco tempo pra gravar Renascer. Tô feliz, Sandra, tô na maior felicidade da minha vida. Mas você queria um molequinho que eu sei... Eu queria uma menininha moça, que nem essa que nós temos, olha. Então a gente acaba vendo o contraste entre os dois João Pedros. Mas a novela não foi só isso, porque após ele conversar com a sua mãe, ele foi até o hospital falar com a Sandra, Agora que ele tava mais tranquilo, talvez mais aliviado com tudo que aconteceu e a passagem de sua pequena santinha para o céu, o João Pedro foi tentar ir tocar a vida novamente junto com a Sandra. O problema é que chegando lá, quem também decidiu visitar a Sandra foi o Egídio, após a Eliana fazer uma baita pressão contra ele, porque o Egídio tava fingindo que nada tava acontecendo. Aliás, ele tava, era feliz da vida com tudo aquilo que ocorreu. Lembrando que no vídeo de ontem, eu trouxe também que o Egídio, ou quer dizer, o Teodoro de 93, também se mostrava bastante indiferente perante a gravidez da Sandra. Mas lá, ele acabou ficando revoltado porque o bebê da Sandra era uma menina e ele queria que pelo menos fosse um moleque. Quer dizer que se você não foi imediatamente naquele hospital se redimir com Sandra por todo o mal que você causou a ela, eu vou contar pra todo o diabo, cada um dos seus pobres, que desse conversa pra mais de merda. Assim, a Eliana de 93 jamais ia fazer isso, né? A Eliana de 93, apesar de no início parecer uma mulher bastante descontrolada e louca atrás do dinheiro de José Venâncio ou da herança que ele poderia deixar, ela jamais enfrentaria o Teodoro. Isso porque ela tava mais preocupada em dar um golpe em cima do Teodoro do que propriamente enfrentar ou fazer uma vingança como a Eliana atual quer fazer. E assim, ela acabou ameaçando o Egídio, fazendo ele ir até o hospital fazer aí uma proposta pra lá de indecente. Mas é claro que o Egídio tinha que falar suas verdadeiras bobagens, especialmente num momento tão delicado desse. Também não posso dizer que não tenha sido falta de aviso. Tô acreditando que eu tô ouvindo isso. É verdade. O sangue dos Coutinho e dos Inocentes são feituados e, olha, não se misturam. Quer dizer que o homem não tem nem empatia pela Sandra. Imagine pelos outros. Essa minha ação vai acabar como um dos dois lados cair. E você tem gente querida tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E assim, o Egídio acaba fazendo uma proposta, digamos, indigesta pra Sandra. Propõem que ele daria a metade de seu dinheiro em troca, Sandra e sua mãe teriam que ir embora pra Salvador e esquecer toda aquela região. Eu tô disposto a passar a metade de tudo que é meu pra ela. Como é que eu posso acreditar na sua palavra? Se vocês aceitarem minha proposta, se vocês forem pra Salvador, eu vou abrir minhas contas na frente de vocês. Metade de tudo que tiver em meu nome eu vou passar pra Iolanda. A princípio, a Sandra vai se sentir tocada e até vai pensar em aceitar a proposta. Porque ali, ela acaba com uma guerra entre Coutinhos e Inocêncios. ela também pode acabar com a guerra entre Holanda e Egídio, já que ele promete dar metade do dinheiro pra ela e de quebra também consegue se afastar do seu pai. E é por isso que eu tô disposto a passar uma régua em cima disso tudo. Que é pra depois nem eu, nem você, sabe, seguir a vida carregando mais esse remorso, além de todos os remorso que a gente já já carregou até aqui. Assim, ela tenta até evitar o João Pedro que vai ficar completamente chateado com toda aquela situação. Afinal, ele não vai saber o porquê a Sandra tá tratando ele daquela forma, abrindo assim caminho pra ele e atrás de Mariana. Por que não? Afinal, não é a Mariana o grande amor da vida dele? Você sai de quem? Preciso de um tempo. Preciso processar tudo isso. Você sai de quem? Sozinha. Você tá me mandando embora de sua vida? Tô. Então, se em 93, nessa altura do campeonato o casamento entre João Pedro e Sandra tava cada vez mais fortalecido ainda mais com uma criança na versão atual é só tristeza a criança morre a Sandra não quer mais saber do João Pedro por causa das ameaças de seu pai e agora vamos ver o que que vai acontecer. Lembrando que em 93 nem tudo são flores porque após o nascimento de sua pequena Maria Santa o João Pedro acaba tendo um caso com a Mariana se isso vai acontecer aqui eu não sei eu só sei que o João Pedro foi tacar as cinzas de sua pequena Maria Santa lá no rio no riacho onde ele acabou ficando pela primeira vez com a Sandra e se o Egídio apronta de um lado a coisa vai pipocar pro lado dele porque Zé Bentinho já começa a pensar uma forma em defender seu irmão João Pedro lembrando que lá em 1993 quem arma é Satocaia contra o Egídio lá é o Teodoro é o Damião junto com o Deucleciano o Damião tava muito preocupado em eliminar logo o Teodoro pra ele ficar com a Eliana e o Deucleciano também querendo eliminar o Teodoro justamente pra proteger os inocêncios e sabe o que é engraçado? na hora do atentado quem vai atirar é o Deucleciano já que o Damião havia feito a promessa pro seu Chico que não mataria mais ninguém assim quando chegou no momento da tocaia o Damião serviu ali como isca pra que o Deucleciano desse o tiro mas o Deucleciano não é matador e acabou não matando de fato o nosso querido Teodoro mas o Teodoro chegou a ser até internado só dois pontos aqui pra gente terminar um o Paiinho chegando até as terras de Aurora lembrando que em 93 o Paiinho viaja é após o atentado o que faz o Paiinho se tornar um dos suspeitos Outra coisa que aconteceu agora no remake e que não aconteceu em 93 foi o Damião lá no galpão vendo que a Eliana faz parte dessa armação do roubo do Cacau isso não aconteceu em 93 até porque em 93 nem existiu esse roubo do Cacau depois que eu vender o meu Cacau eu vou te mostrar quem vai ser a segunda dona patroa e onde que vem esse Cacau todo bom vou deixar dois vídeos sobre novelas aqui caso você tenha interesse de assistir então até a próxima noveleira os sedentos por spoilers fui